Na que lugar bonito é que é? Olha! As Bahia O moleque Os bonitão Coloca aqui ó Zara clone Zara clone Zara clone Como que é o nome do Aras aqui? O que que é? Olha que cavalão bonito Ó Ó Ó Ó Boa 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 Para a geração Olha, ele é lá embaixo Tratorzinho Tem um que coloca até chuveirinho Para eles tomarem banho Música, né? Tem até música, né? Tem música Opa Mas estão todos tapados, viu? Até aquele ali não perdeu o costume, não Tem que tapar para engordar Olha aí, ó Olha aí, ó Que beleza, né? Ó Os boi tudo confinado Olha aí Todos confinados Olha um monte de cães aí Olha Olha O rei do gado Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui As baia lá Os boizinhos confinados aqui Eu tenho 10 mil metros, vai 10 mil metros Eu tenho um canal no YouTube lá Chama Caminheiro na Caminhada Caminheiro na Caminhada Você procura lá no Youtube Valeu? Valeu, obrigado mesmo Como que é o meu nome aqui mesmo? Aras Zéu Aras Zéu Ah, Aras Zéus Muito obrigado, valeu Agora saindo do Aras Zéu E dando continuidade Legal hein, Keké É tudo canarinho? É canarinho Olha a isla Oba, oba Tchau, com Deus Amém, obrigado O mineiro é assim O mineiro ele é uma pessoa Ele é seu amigo Ele quer ser seu amigo Mas você não pode dar uma mancada Com os mineiros, né? Se der uma mancada Você está lascado E é assim Ah, eu falo assim porque É isso que eu ia falar Ah, é porque a gente andou muito em Minas, né? Olha isso aqui A gente andou muito em Minas É tudo canário? E o canário Esse canário, hein? Olha Ele foi ligar a máquina para a gente ver Ele foi ligar a máquina para a gente ver Ele foi ligar a máquina Olha lá, fazenda talismã Zéu Olha que bonito Você anda ali para o Joaquim Egílio, mas são coisas preservadas, né? Porque você vê muito o nome de fazenda em Joaquim Egílio Mas uma é muito perto uma da outra E fazenda, não tem como uma fazenda ser perto da outra Porque fazenda come muita terra, muita terra, meu Aí você vê, você passa aqui e tem uma entrada de uma fazenda Aí você anda daqui um pouquinho e tem uma entrada de outra fazenda Uma carroça antiga É muito cavalo, né? Como se diz, é cavalo e põe para engorda Lugar bonito demais Olha lá, esses cavalinhos Bonito, cara, é a imagem Olha, você olha aqui, olha, é uma foto Para ele postar numa foto, olha que coisa linda Muito bonito A característica dele da serra A Serra da Mantiqueira de Soros Se você ver a Serra da Mantiqueira, você vai ficar doido E ele vai falar assim Ah, não, eu vou morar por aqui A Serra da Mantiqueira, a Serra da Mantiqueira é bonita De repente você está andando assim De repente tem aquela cachoeirona É verdade Cara, é muita água, muita água Olha que legal Olha o lugar O lugar mais bonito que eu fui até hoje Foi a Serra da Mantiqueira Mais cavalo Aqui ainda é da fazenda Ah, é? Fazenda Acho que é lá atrás também Aqui onde eu passo com esse primeiro cavalo também Também Acho que já faz que é para estragar mesmo, né? Bom demais, né? É esse passarinho aí Amarelo do peito Acho que é ele Estou Bem amarelo Amarelo do peito Amarelo do peito Amarelo do peito Eu comprei essa luva aqui Eu tecei lá A luva parece ser quente, cara A mulher falou assim Nossa, eu comprei essa luva aí Eu peguei uma pra mim Eu tenho até hoje Porque ela é quentinha E essa semana eu tava pensando Eu tenho que ir lá na cidade Eu vou lá, que eu comprei essas duas grusas aqui Falei, vou lá comprar Ver se eu pego uma luva Vamos fazer um teste, pega essa luva aí Fazer umas caminhadas lá em Campina Ver se ela é boa pro frio mesmo A mochila eu comprei lá 10 anos de garantia Muita, muita Então, o bom deles é a garantia que ele dá Vamos pôr, se essa mochila minha Acontecer alguma coisa em 10 anos Eu posso ir lá Na verdade Ela vai ser um valor pra mim pegar outra Comprei a mochila Comprei uma blusa Vamos pôr um corta-vento Decathlon Aqui é bom que você sempre, tipo assim Você fala com as pessoas pulando Sempre você lembra de alguém Aí eles conhecem Ah, mas o que ele falou É verdade, ao invés de você comprar um Cavalinho pra Pra amansar Já compra um Não é igual cachorro Cachorro você tem que comprar ele pra Pra você ter confiança nele, ele confia em você Entendeu? Chama ele e vai Aí cobra por hora Aí um dia ele falou assim Os pezinhos de milho Fazenda talismã Você viu que maquinário? Você vê? O maquinário e as picanhas Engordando Ele falou assim Vem aqui daqui 15 dias Que você vai ver como é que vai estar Bem mais gordo Pô, ele falou que Pra mim já tá gordo Eu também Pra mim tá tudo gordo Pelo que ele falou ali Vai engordar mais 8 8 não sei quanto Lá que fala Arroba Arroba, sei lá Arroba Aura Aura araucária Ah, que termina? Termina Caramba Olha o milharal 1.600 quilos Ele passou ali Aham Passou ali 1.600 quilos É Foi isso que ele falou? 1.600 quilos Essas montanhas Essas nuvens aí Ficam É muito bonito Coisa linda E aqui uma Uma igrejinha Uma capelinha? Olha que bonitinha Olha que bonitinha Muito bonitinha Sítio Gássia Braca Eu tiro foto depois Esse vídeo aqui Eu assisto ele duas vezes Eu vou assistir uma vez Pra editar Não, pra tirar foto Aí eu vou tirar nas fotos Que eu acho legal Os lugares que eu acho legal Eu paro e tiro foto Aí depois eu vejo O que eu tenho que tirar Pra não deixar ele muito comprido Igual ali Ficou um tempão ali Vendo a máquina ali O trator ali Pegando aqueles fênus lá Então aquilo ali Eu deixei gravando Mas depois eu vou editar Aí eu tiro Eu vou deixar ele mais curto Pra gravar só você Manda pra mim Vem, ó Vamos lá Vamos lá Tô achando Tô achando uma parte da face Tô achando uma parte da face